A fisiopatologia da doença de Parkinson e do tremor são totalmente diferentes. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e progressiva, enquanto o tremor é essencial, não é uma doença neurodegenerativa, é uma doença mais estável e não cursa com tanta progressão. Olá, eu me chamo Jaci Parmera, sou neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje estarei esclarecendo algumas dúvidas sobre a doença de Parkinson. É uma doença neurodegenerativa, progressiva. Por conta da sua neurodegeneração, o que ocorre no cérebro é uma dificuldade da produção de um neurotransmissor chamado dopamina. É uma doença comum. Estima-se que no mundo existam cerca de 10 milhões de pessoas com a doença de Parkinson. A dificuldade da produção dessa dopamina por conta da doença gera alguns sintomas motores, sobretudo a lentidão dos movimentos, os tremores e rigidez. Ao longo do tempo, há também dificuldades no caminhar, dificuldades de marcha e algumas dificuldades de equilíbrio. Existem também sintomas não motores. São dificuldades do sono, um sono agitado, fragmentado, uma diminuição do olfato, chamada hiposmia, e também uma dificuldade no trânsito intestinal, que nós chamamos de constipação. A depressão também pode acontecer. Esses sintomas não motores podem anteceder até o início dos sintomas motores mais conhecidos da doença. Além disso, ao longo do tempo da doença de Parkinson, outros sintomas não motores vão ocorrendo, como algumas dificuldades cognitivas, ocasionando até demência no decorrer da doença, sobretudo após 15 a 20 anos da doença. A fisiopatologia da doença de Parkinson e do tremor são totalmente diferentes. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e progressiva, enquanto o tremor essencial não é uma doença neurodegenerativa, é uma doença mais estável e não custa com tanta progressão. O que acontece é que o tremor também de ambas as doenças são totalmente diferentes. O tremor da doença de Parkinson é um tremor classicamente assimétrico e ocorre predominantemente no repouso. Enquanto isso, o tremor essencial é classicamente bilateral e ele predomina na ação, como por exemplo, quando o paciente vai pegar os talheres para se alimentar ou então, por exemplo, uma xícara de café e ele sente uma dificuldade. É importante saber que o tremor essencial tem uma curva bimodal de incidência, ou seja, ele pode começar na adolescência e numa idade mais jovem ou começar na terceira idade. Ele tem uma grande associação genética, então é comum que muitos familiares cursem com tremor. Tem tratamento e o tratamento é completamente diferente do tremor da doença de Parkinson, então é um importante diagnóstico diferencial. O diagnóstico da doença de Parkinson é muito clínico. Não há nenhum exame que nós possamos colher como exame de sangue ou um exame de imagem que vai mostrar de forma específica a doença de Parkinson. Portanto, o diagnóstico é extremamente clínico. O neurologista vai observar os sintomas motores, ele vai observar os exames complementares, ele vai observar também a resposta ao tratamento, que na doença de Parkinson é muito marcada e sustentada, a resposta ao tratamento inicial, diferente de outras formas de Parkinsonismo. E com isso, com a resposta ao tratamento, com os sintomas e com os exames complementares, é estabelecido o diagnóstico. Nós conseguimos tratar de forma eficaz os sintomas, mas ainda não existe nenhum tratamento que possa diminuir a progressão da doença. Então, inicialmente, o paciente recebe medicações específicas para os sintomas motores. A principal medicação se chama, no Brasil, Prolopa, que na verdade é a Levodopa. Ela fornece, ela se transforma em dopamina no cérebro. Então, nós chamamos a terapia dopaminérgica. Além da Levodopa, existem outras medicações que podem mimetizar a ação da dopamina, como, por exemplo, os agonistas dopaminérgicos, ou outras medicações que podem aumentar a biodisponibilidade da dopamina. Nos primeiros anos da doença, o paciente responde super bem ao tratamento. Ele pode ficar com sintomas mínimos ou quase não observáveis e ter a sua vida e o seu dia a dia completamente normal. O que acontece é que, desde o início, é muito importante também essa equipe multidisciplinar, porque o paciente precisa iniciar desde cedo com exercícios físicos vigorosos, intensos e constantes. O paciente deve fazer fisioterapia desde o início, pelo menos duas vezes por semana, e ao longo dos anos, aumentar a frequência da fisioterapia neurológica. Ao longo do tempo, com o surgimento das complicações motoras, as estratégias de tratamento se tornam um pouco mais complexas e, muitas vezes, essas medicações tomadas por via oral precisam ser associadas umas às outras e o paciente passa a tomar mais de um tipo de medicação. Além disso, existem outras estratégias de tratamento. Dentre essas estratégias está, sobretudo, a estimulação cerebral profunda. O ideal é que os pacientes que tenham os pré-requisitos e as indicações para a estimulação cerebral profunda, eles sejam indicados ao procedimento numa fase moderada da doença. A fonoaudiologia também é muito importante, sobretudo nas fases moderadas avançadas da doença, para prevenir os engasgos e algumas doenças, como a pneumonia aspirativa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto